Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP gostaria, antes de mais, de valorizar a criação dos gabinetes de apoio em todos os distritos e entendemos que é fundamental que se continuem a tomar medidas neste sentido e, por isso, valorizamos estas medidas. O PCP apresentou um projeto de lei que tinha como objetivo alargar o âmbito das vítimas, da proteção social a outro tipo de vítimas e, por isso, a questão que lhe colocava era se está disponível o Governo para alargar este tipo de apoios a alguns que a Sra. Secretária de Estado aqui nos exemplificou a outro tipo, por exemplo, de vítimas de tráfico de ser humano, idosos, crianças, se será possível e se há alguma discussão por parte do Governo sobre esta matéria. Sobre a CIT, gostaria de lhe perguntar quantos técnicos se encontram, neste momento, a tempo inteiro, afetos a queixas de discriminação laboral, em concreto. Nós entendemos que é fundamental o reforço dos meios da CIT e, portanto, entendemos que tem sido um papel muito importante que esta Comissão tem desempenhado. Sobre a questão da autoridade para as condições no trabalho, dos vários autos que foram levantados, gostaria de lhe colocar quantos destes foram a tribunal sobre discriminações laborais. A questão que aqui nos coloca, sobre a questão da cortiça, e eu vou voltar a falar nesta matéria porque é uma injustiça, de facto, permanente, é que não é a empresa a empresa, é a contratação coletiva do setor que consagra esta discriminação. Portanto, a questão é uma norma que regulamenta todo um setor, é uma contratação coletiva e, portanto, houve um acordo que foi conquistado e foi resultado da luta destas mulheres na denúncia desta situação e que a Confederação Patronal assumiu que até 2015, gradualmente, esta situação iria ficar resolvida e, neste momento, o que aconteceu é que exatamente a Confederação Patronal chutou para 2015 o início da resolução deste problema e, portanto, é adiar a contínua resolução desta injustiça cabal. A questão sobre a licença de maternidade, para que fique claro, o PCP, aliás, tivemos oportunidade de o afirmar na quarta-feira, não é contra a partilha, muito pelo contrário. Entendemos é que nenhuma família pode ser discriminada nos seus rendimentos por não ter condições efetivas de a praticar, porque há pouco, quando a minha indignação sincera, e peço desculpa se a perturbei, sobre a questão do Código do Trabalho, é que o Código do Trabalho do Partido Socialista foi uma machadada fortíssima do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Conseguiu, em muitos aspectos, ir mais à frente que o Código Laboral do Bagão Félix. E a questão que nós colocamos, ainda hoje soubemos de notícias, no Diário de Notícias, que o Governo nos prepara para o tipo de reformas na área do trabalho, e nós ficamos preocupados com esta matéria, porque, na teoria, a possibilidade do pai poder exercer, ainda bem, e o PCP fica feliz por todos os pais que podem, efetivamente, exercer esse direito. Mas nós temos um Código de Trabalho que fragilizou, de tal forma, as relações laborais, que torna mais difícil o exercício desses direitos. E, portanto, a nossa preocupação fundamental é reconhecer, de facto, num momento em que, por via das necessidades específicas do nascimento de uma criança, acrescem as despesas familiares, é fundamental garantir o pagamento a 100% da licença de maternidade. Porque a Senhora Secretária de Estado fez aqui comparações com outros países da Europa, e eu acho que nos devem merecer toda uma orientação do ponto de vista do progresso e da justiça social, mas temos que reconhecer, de facto, as diferenças que existem, e temos que reconhecer que algumas experiências, na maior parte delas, a licença de maternidade é paga a 100%. E, portanto, nós entendemos que é fundamental garantir este direito às famílias, e que, infelizmente, muitos pais não podem, de facto, gozar da licença de parentalidade, porque isso representa um decréscimo significativo nos rendimentos da família, numa altura decisiva, quando um pacote de fraldas custa 20 euros, quando uma lata de leite para uma semana custa 13 euros, quando não há pediatras nos centros de saúde, e, portanto, é, de facto, uma situação discriminatória, tendo em conta as condições objetivas das famílias. Sobre a questão da TAP, a minha preocupação é que o Estado ainda é, pelo menos ainda é, ainda faz, ainda é, porque a TAP ainda não foi privatizada, e, portanto, o Estado ainda é administrador da TAP, e, portanto, é fundamental, através do Ministério do Trabalho, o Governo reconhece que houve uma discriminação e que essa discriminação é uma prática persistente, e, portanto, isto faz parte da resposta do Governo, que a orientação é que o Governo dá à TAP enquanto administrador, e, portanto, era este aspecto que lhe queria colocar. Foi recentemente publicado em Diário da República um relatório relativo às casas-abrigo, no que diz respeito à sua distribuição geográfica, entre outros aspectos. Se a unidade de missão de acompanhamento destas casas-abrigo reconheceu a insuficiência e a má distribuição geográfica, o PCP acrescenta que uma questão que nos preocupa imensa é o facto de nenhuma delas ser pública, e, portanto, entendemos que devia existir por parte do Governo um investimento maior neste tipo de prestação de apoio social. No que diz respeito às vítimas de violência por tráfico de seres humanos, existe apenas uma casa, e creio não estar enganada que apenas tem capacidade para sete ou oito pessoas. Eu tenho algumas dúvidas, e isto são dúvidas sinceras, que se possa entender que precisam do mesmo tipo de apoio uma vítima de violência doméstica e uma vítima de tráfico de seres humanos. Creio que são situações diferentes e, portanto, também a resposta do Estado e do tipo de proteção social deve ser diferente, portanto, vejo com alguma preocupação poder concentrar num mesmo espaço e numa mesma unidade. Não, isto sobre a questão que foi colocada pela deputada Francisca sobre a lutação destas casas. Eu creio que tem que haver algum cuidado no tratamento destes casas, porque são casos objetivamente diferentes e, portanto, creio que o tipo de resposta que o Governo tem que garantir também deve ser diferente nesta matéria. E, portanto, a última questão que lhe deixava era se, de facto, reconhece que também, no que diz respeito a este tipo de proteção destas vítimas em concreto, se deve, e se está previsto algum reforço destas medidas. Obrigada.